A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, oficiou à Polícia Federal para investigar suspeitas de disseminação de notícias falsas na internet contra o PT. A denúncia foi feita pelo jornal Folha de São Paulo na semana passada, citando inclusive empresas que firmaram contratos milionários para enviar pacotes de mensagens na internet. Isso é tido como um tipo de financiamento de campanha que a lei eleitoral proíbe. Acusado de estar por trás da manobra, Bolsonaro nega, declara que não tem domínio sobre o comportamento das pessoas e tem razão, ninguém tem. O PDT pediu a anulação do pleito, é difícil. Nessa questão o direito se baseia na inspiração francesa PAD Nulité Saint-Ruif, não há nulidade sem prejuízo provado. No caso Fernando Collor, o grande jurista Miguel Reale, ouvido aqui na PAN, foi incisivo, a questão não é jurídica, a questão é política. E acertou. Collor foi absolvido pelo Supremo, mas antes disso teve que renunciar. Se Bolsonaro, sendo eleito, não tiver domínio sobre o Congresso, vai ter problema. Mas isso tudo é debate para o futuro. Agora o que temos é a vergonhosa utilização da internet para fins escuros. E não se diga que é só pelo pessoal da direita. Ao tempo de Dilma, havia jornalistas pagos pelo PT para injuriar e difamar outros jornalistas. vivemos um triste momento de nossa história. A internet que tanto benefício trouxe ao mundo moderno, está se transformando no templo das indignidades humanas. Bom dia São Paulo. Bom dia Brasil. Bom dia Brasil. Bom dia Brasil. Bom dia Brasil.